Fala galera, aqui é o GS, e pois bem, durante todo esse tempo aí que eu faço o GS Mod, que agora eu estou chamando de Leaks Patch, eu sempre usei muito o termo adaptação do mod, adaptação do patch. Eu já percebi que por mais que eu explique algumas vezes do que se trata isso, tem gente que não entende muito bem. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui para explicar o que é esse negócio de adaptar que eu tanto falo, que eu tanto cito nos vídeos, nos posts aqui, quando é época de lançamento do GS Mod e do Leaks Patch. Pois bem galera, eu deixo uns arquivos aqui, que são os arquivos que eu uso quando eu vou fazer uma nova versão do Leaks Patch, uma nova versão do antigo GS Mod. Como funciona galera? Primeiro, eu não faço um novo mod, um novo patch toda vez. Na verdade, ele já é uma coisa pronta, tá? Teve um vídeo aí recente que eu meio que contei a história do GS Mod, dessas primeiras versões, até chegar agora ao Leaks Patch. E isso aqui, esse executável aqui, ele é o conjunto de todos esses 10 anos de trabalho que eu tenho no jogo. Então, as modificações são feitas no executável, entendeu? Vou salvando as modificações e vão ficando lá no executável. Quando é lançada uma nova atualização, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar ela, para ela funcionar com esse novo executável. Então, é assim que funciona. Então, não, não é como eu acho que a maioria pensa, que pensa que eu pego a atualização e vou lá, mexo em alguma coisa e coloco lá para ter pontos corridos, depois para ter a Libertadores do ano todo. Não, isso já é pronto. Eu só tenho que fazer a atualização funcionar com esse executável aqui. Esse executável que eu uso como base, ele é daquela DB de 2002, 2003. É ela que eu uso como base. Eu vou fazendo modificações. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a pasta que eu faço isso de fato. Aqui, galera, isso aqui não é a mais recente, não. Isso aqui eu nem uso mais. Mas só para vocês entenderem. Aqui, eu faço uma modificação, vou salvando em outros executáveis que vão ficando mais atualizados, porque tem outras modificações. A quantidade de executáveis que tem nessa pasta aqui, tipo, eu faço uma alteração, salvo com outro nome, geralmente com um número no final, e vai ficando como se fossem versões, até chegar nesse último aqui. Eu nem sei se é o último mesmo. Porque, como eu falei aí, esse aqui eu acho que não é a pasta com as últimas modificações ainda não. Aí vocês devem estar perguntando, e como são feitas essas modificações? Elas são feitas através de um editor hexadecimal. O que seria esse editor hexadecimal? Eu pretendo fazer isso no próximo vídeo aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo explicando aí o que é esse tal editor hexadecimal, que eu também tanto falo aqui no canal, ao longo desses anos aí que eu faço o GS Leagues Patch. Então, galera, quando sai uma atualização, então eu faço o seguinte, né? Tem essa pasta aqui que está com o jogo original. Eu vou colocar a atualização lá, né? Essa aqui é a última atualização, Champion. Atualização data. Vou colocar lá na pasta data. Os arquivos. Beleza. Aí aqui o jogo já está atualizado, só que ele é a versão data. Então, ele não vai ter modificações. Ele vai até funcionar aqui. Mas vai ser aquele esquema lá. O jogo vai iniciar em 2001. Vai ter o brasileiro com 28 clubes, em mata-mata. Enfim, vai ser o jogo original mesmo, só que com os jogadores atualizados. Então, agora eu coloco aquele executável, né? Com as últimas... O mais atualizado, né? Com as modificações. Coloco ele lá na pasta, né? O jogo. E o que eu faço agora? Eu tenho que fazer esse executável funcionar com a base de dados e vice-versa, né? Eu tenho que fazer modificações nas duas coisas aqui para fazer ele funcionar. Só for colocando a pasta data lá e abrindo ele aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou até mostrar para vocês. A gente vai ficar meio bugado a tela aqui, tá? Porque o executável é com a resolução mais alta. Mas só para fazer um teste mesmo, ó. Eu vou iniciar o jogo. Ele já vai dar alguns erros aí, que ele não vai estar batendo alguns nomes. Já deu um bug doido aqui porque o jogo ficou em inglês. Mas aí, ó. Você vê que não vai carregar. Vai dar aí. Olha. Não vai funcionar, hein, galera? Não é assim que funciona. Não é simples assim que funciona. Não é só arrastar a pasta para lá. Eu tenho que fazer modificações na base de dados para ela funcionar com o executável. E tem algumas alterações também que eu tenho que fazer no executável para ele funcionar com a base de dados. Eu já fiz um tutorial mostrando como faz isso lá em 2019. E ele até ainda funciona bastante coisas. Eu diria que uns 85% daquele tutorial ainda funciona na versão mais recente aí do LigsPad. Então, para quem já quiser se aventurar aí com esse processo de adaptação, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu pretendo no futuro aí fazer um tutorial de como fazer isso. De como você adaptar. Como você pode, né? Adaptar uma base de dados qualquer ao LigsPad. Para aí outra pessoa poder fazer isso e não ficar dependendo de mim para lançar isso aí. Entendeu? Mas é um processo que consiste basicamente, né? Em alterar a quantidade de times que está na base de dados. E alguns ajustes também com nomes de competições. Tipo, nome de clubes que estão codificados para ter alguma coisa. Por exemplo, aquele erro Colo-Colo que apareceu no começo. Apesar do nome ser Colo-Colo, ele é referente ao Tibas Guadalajara do México. Que é porque tem uma modificação no LigsPad. Para ele só contratar jogadores mexicanos, né? Que é uma política que o time tem. Mas no jogo original nem tem Liga Mexicana. Então, claro, não tem uma modificação específica dessa para o Tibas Guadalajara. Eu usei a modificação que tinha no jogo para a Real Sociedad, né? Do jogo original. Que ela também tinha uma política parecida com isso, né? Mas é referente aos jogadores básicos. Consegui modificar para passar ela para o Tibas. Então, esse já é um exemplo aí de por que deu erro, né? De por que não funcionou. É por conta do nome. Você teria que alterar o nome lá do Tibas com um nome que está salvo aqui no Executável. É só um exemplo das tantas modificações que tem que fazer para a base de dados aqui funcionar com o Executável do LigsPad. Então, vou deixar bem claro que o que eu vou ensinar é isso, tá? É adaptar a base de dados ao LigsPad. Eu não vou ensinar a criar o LigsPad, a criar o GSMod, tá? Porque ele é um conjunto de modificações que eu fiz ao longo de 10 anos. Isso não é uma coisa que dá para ensinar, sim, entendeu? Além de que seria o processo bem mais longo, muito mais longo, né? Se tivesse que ensinar isso aqui. Então é isso, galera. E como eu falei aí, no próximo vídeo do canal eu vou estar explicando o que é esse editor hexadecimal, né? Como que é ele aí? E por que é só ele que consegue editar o jogo dessa maneira, né? E, enfim. Vou ficando por aqui. Até a próxima.